Fala aí galera, firmeza? Aqui que fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje eu tô aqui pra comemorar o Halloween, beleza? Eu tô aqui no mapa de Halloween, beleza? É, não é exatamente um mapa só de Halloween, é, vocês vão já ver, é um mapa de Parkour Halloween. Eu não sei o que é que tem aqui dentro, deixa eu ir dar uma olhadinha. Rapidex, eu tô aqui com essa skin de zumbi que vocês viram aí, porque é uma das skins que tem no Minecraft 0.12.3, que é a versão do Halloween, beleza? É, aqui tem algumas placas, blá 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 blá, tem algumas coisas aqui do criador, Twitter, essas coisas aí, e é nóis. Vamos ver o que tem aqui. Welcome Halloween Parkour, beleza. No caso significa, bem-vindo ao Parkour Halloween, nível 1. Ah, tá isso, tá isso, tá isso. Aqui, vamos lá, vamos lá, pá. Aqui, de boa, aqui, beleza, e aqui também. Ah, tá fácil, tá fácil. É, o que é que tem aqui no baú? Uma areia. Pra que serve essa areia, meu Deus? Aqui tem comida, eu não vou precisar, porque eu não tô com dificuldade. E deixa eu colocar essa areia aqui pra ver o que vai acontecer. Tá dizendo lá em cima na placa que é checkpoint. Ah, entendi. Tipo... Se a gente morrer, a gente vai começar lá do começo. A gente vai pegar os túneis entrando por aquela porta e parar onde a gente começou. É, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eita, quase que eu calei. Aqui. Ah, tá isso, tá isso. Tá muito fácil. Agora aqui. De boa. Tá muito fácil. Agora é só pular pra ali, aí. Oh, bosta. Bom, vamos por aqui. É, porque a gente tem que começar de onde a gente parou, beleza? Então, vamos por aqui. Tá. Pá. De boa. Aqui também. Aqui também. Lembrando, galera, que eu vou ser sincero com vocês. Eu não gostei dos likes que vocês deram na série do episódio 2, beleza? É, no episódio 1 vocês deram 10, 11, 12 likes por aí. E agora a gente só conseguiu pelo menos só 4 likes, velho. Nossa, tá muito fraco, velho. Eu tô muito triste com isso. Mas bom, vamos pelo menos tentar chegar esse vídeo aqui a 10 likes, beleza? É, é, nois. Vamos continuar aqui esse parkour maldito. Vamos lá. Beleza. Eu tô gostando muito, galera, do feedback de vocês. Mas, vamos dar uma ajudinha aí na série, né? Uma série muito boa, aliás, que eu gostei muito. Até tem muitas pessoas que gostam também. E é nóis. Vamos por aqui. Ah, que droga, mano. Ah. Ah, é pior que chegar lá vai demorar a eternidade. Vai ter problema não. De boas. Vamos lá. É, já cheguei aqui. E vamos continuar essa merda. Ah, ó. Como? Ah, velho. Não vou nem falar nada. Não vou falar nada. Só vou continuar aqui. Vamos lá, por aqui. Ah, meu Deus. Não, velho. Bom, galera. Eu voltei. Eu dei um corte ali. Eu voltei. Eu já tô aqui. Como vocês podem ver, nível 3 ainda. Eu dei um corte leve ali pra não começar lá do começo. Então, beleza? Vamos continuar aqui. Por enquanto, tá de boa. Ali já complica mais um pouco. Boa. Agora pra cá. Beleza. Ah, velho. Eu tava quase no final, mano. Bom, galera. Eu voltei aqui no criativo. Eu voltei lá no criativo pra continuar aqui o parkour. Porque pra gente, quando morrer, não tá começando lá do começo, beleza? Então, se eu cair, eu volto no bloco de trás. Como vocês acabaram de ver, como eu fiz. Beleza. Vamos pular pra cá. Ah, que droga. Olha. Já volto aqui pro bloco de trás, beleza? Pra não tá trapaceando. E vamos lá. Porque, tipo, começar lá do começo é muito chato, velho. Então, vamos por aqui. Tipo, as... As leves. Beleza. Aqui é fácil também. Vamos lá. Nossa, caí do mesmo jeito que eu caí naquela hora. Vamos lá. Beleza. Uh, fuck. Quase que eu ia mitando ali, velho. Ah, nem pulei. Nem pulei, irmão. Ah, ué. Ah, que bosta. Beleza. Ah, haha. Ah. Ah, não vou precisar pegar areia, não. Porque eu já tô no criativo. Nível 4. Vamos lá. Nossa, eu fiquei preso ali na T, mano. Vamos lá. Deixa eu pegar impulso e... Boa. Aqui, já vomitando aqui. Boa. Aqui. Já vai de boa aqui, ó. Beleza. Bom, aqui não tem mais placa. Acho que aqui é o nível final, né? Não. Droga. Tá. Velho. Ah. Nossa, agora eu caí muito, velho. What the fuck? Beleza. Cebola. Eu vou jogar aqui. E... Beleza. Consegui aqui. Já era, já era. GG. Droga. Volta no bloco de trás. E... Acho que acabou. Graças por jogar. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, deixa aquele like no vídeo. Se não for inscrito no meu canal, inscreva-se, beleza? Pra ajudar. E... Lembrando, galera, que meus horários de vídeo por dia são... Uma hora da tarde. E cinco horas da tarde, beleza? No caso, se você estiver vendo esse vídeo, ele vai estar saindo às cinco horas, beleza? Então, valeu e... Fui. Fala aí, galera. Tchau, 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 tchau.